Esta semana, estamos exibindo aqui no seu jornal uma série de reportagens mostrando uma China pouco vista na imprensa tradicional. Hoje, conheceremos os métodos usados para a erradicação da pobreza extrema, entre eles a educação. A China passou de um analfabetismo de 80% para uma alfabetização de 95%. Afinal de contas, qual foi a estratégia usada pela China para realizar a tarefa de erradicar a pobreza extrema? Seria impossível fazer isso com uma receita única, que serve para o país inteiro. Lembremos que a China não é apenas um país de 1,4 bilhão de pessoas, espalhadas pelo terceiro maior território do mundo. Mas é também um lugar de extrema diversidade, com 56 grupos étnicos, incluindo a maioria rã, falando centenas de idiomas e dialetos distintos. Agora, transformar uma política nacional em realidade requer táticas diversas, muita inovação e criatividade, especialmente no nível das bases. Dessa forma, a redução da pobreza foi feita através de cinco métodos-chave. E a gente vai falar sobre alguns exemplos em outros vídeos. Mas, para resumir, são eles. Então, o primeiro, projetos produtivos. Um dos principais desafios do programa é criar postos de trabalho, garantindo a renda para que as pessoas possam vencer a pobreza. Para isso, foram criados milhares de empreendimentos produtivos, especialmente no campo, em grande parte ligados à produção agrícola. Mas também ao turismo, como nesse lugar aqui, e pequenas fábricas na cidade. A segunda é realocação. Por diversos motivos, cerca de 10% de pessoas que vivem em áreas que não puderam ser desenvolvidas foram realocadas. E a terceira, compensação ecológica. Que é uma combinação de dois fatores. O primeiro é a restauração de áreas ecologicamente danificadas. O segundo é criar novos empregos ecológicos no processo. Por exemplo, quase 5 milhões de hectares de terras agrícolas em áreas pobres foram transformadas em florestas ou pastagens. Nesse processo, 1,1 milhão de pessoas foram contratadas como guardas doestais para cuidar dessas florestas. E também, 23 mil cooperativas e equipes foram formadas para trabalhar no plantio de novas florestas. E pouca gente sabe, mas a China é responsável por 25% das novas áreas de reflorestamento do mundo nos últimos 20 anos. E isso é um dado da NASA. É verdade. E, portanto, aqui na China, combater a mudança climática também é combater a pobreza. Exatamente. Bom, o quarto método foi a educação. A educação, a gente sabe, é uma pedra angular da construção socialista da China. E, sem dúvida, desempenhou um papel fundamental na redução da pobreza. Lembre-se de que, em 1949, a população da China era cerca de 80% analfabeto. E, menos de 70 anos depois, tem uma taxa de alfabetização de mais de 95%. Bom, além da educação obrigatória, foram criados programas de formação profissional para ajudar a treinar mais de 8 milhões de trabalhadores. Centenas de milhares de professores foram recrutados e enviados para a melhoria da qualidade das escolas do campo. Um sistema nacional de financiamento, que vai da pré-escola à pós-graduação, agora atende a 640 milhões de pessoas. E, finalmente, o quinto método, assistência social, especialmente para mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência ou pessoas incapacitadas para trabalhar. Também ligado ao tema da educação, mais de 10 milhões de mulheres receberam algum tipo de treinamento e aumentaram sua renda em atividades como artesanato, produção agrícola, comércio eletrônico e também obtiveram acesso a bilhões em microcrédito. Todo esse trabalho é liderado pelos cinco níveis da organicidade do Partido Comunista, desde o governo federal, passando pela província, o que é que eles também chamam de condado, até a cidade e chegando até o nível do povoado, como o que a gente viu aqui. Amanhã vamos ver o papel do Partido Comunista Chinês e da militância no combate à pobreza. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.